Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Akashi, que é o Willy Wonka, Fit Skitter, ou Skyter, não sei, produção Pingo e Nine Records, velho Vamos simbora, que cara, sendo o Akashi, tenho certeza que vai ser pedrada, então simbora, play Willy Wonka Quem criou essa mina, porra, Willy Wonka Olha ele O pai É Skitter Nossa, brabo É Oh Nossa. Uau! 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 É muito flow, mano. Não dá, véi. Nossa. Eita figa. Nossa, cara, é bom também. Peraí, o que é? Peraí, o que é? Peraí, o que é? Não dá, mano. Os caras amassaram, véi. Sério, essa música ficou muito da hora, mano. Oi, esse skitter é bom demais também, mano. Sério mesmo. Ai, Akashi, mano. Você não erra nunca, né, velho? Meu Deus, você não erra nunca, meu parceiro. Que música braba, velho. Mano. Nossa. Sério, o Akashi é muito diferente, mano. As músicas dele, véi, sempre tem uma vibe única, uma vibe muito da hora, tá ligado? Tipo, cara, eu sou viciado em várias músicas dele, mano. Principalmente viajantes, mano. Viajantes tem uma vibe muito foda, cara. Eu escuto essa música todos os dias, várias vezes, porque, mano... Essa música me alegra, rapaziada. Sério mesmo, é muito boa. Outra que eu escuto muito é On Fire. Nossa, aquela música eu escuto demais mesmo. Qual outra? Deixa eu pensar. Tem aquela lá... Ai, eu esqueci o nome, velho. A que ele lançou agora há pouco. Lime and Freestyle, mano. Lime and Freestyle eu escuto demais também. Eu acho muito zica. Mano, ele tem muito flow, velho. Esse que é o lance, mano. Ele é muito bom, de verdade, mano. O Akashizinho, ele é diferente, velho. E eu tenho certeza que ele vai crescer só mais, mais e mais. Porque ele realmente merece. O cara é muito bom, velho. Esse Skitter também é a primeira vez que eu escuto ele. Mas eu achei ele muito bom, velho. Ele mandou uma rima muito engraçada lá do Edward. Mãos de tesoura. Ficou muito zica. Mas enfim, rapazi. Esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, que isso me ajuda demais. Deixe aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Vocês são bravos. Até o próximo vídeo. E falou.